Olha, se o glúteo não tiver um agora, não tá mais não. A Lina não venha lá de São Paulo pra cá pra fazer treino fofo. Não, amigo. A técnica do treino dela é diferenciada. Ai, Jesus Cristo. A Lina não venha lá. Quantas semanas que era falta? Doze semanas pro Lina. Semanas tamo aí a todo vapor já. Comecei o protocolo novo semana passada e eu já dei uma boa secada. Uma boa secada não, na verdade a gente dá aquela limpada, aquela desintoxicada, né amiga? Tava falando que faz dez dias que eu planei montando o protocolo novo e o corpo já deu aquela... Dá uma limpada, né? Uma limpada, se você se sente. Você já se sente falta. Não, se sente melhor. Se bem que você não deixa o físico passar do corpo, digamos assim, dar uma relaxada. Você mantém uma linha durante o ano todo, mesmo que você é linhota. Então, na verdade assim, a gente usa o off pra evoluir. Então todo o carbo a mais que a gente come, ele tem que compensar de alguma maneira. Fala que tem que ir pro lugar certo, né? Tem que ir pro lugar certo. Então assim, a gente usa o off pra evoluir. Eu acho que a gente evolui bastante esse ano. E eu também não gosto que ele estivesse muito pesado, porque a gente se sente mal. A gente que trabalha com imagem. A gente tá usando essa imagem toda com medo, né? Então às vezes eu falo pra Ana, começa a marcar o S1, gente aqui do lado falando... Olha o céu, do céu do S1, gente! Aí a Ana já fala... Mando o ângulo do vídeo! É, é. Mando o ângulo do vídeo do outro... Isso mesmo, né? Então assim, a gente se cobra um pouco mais, assim, nessa exposição mesmo, né? E quem que é essa treinadora aí? Gente, pra quem não conhece, essa aqui é a Ana. A Ana tá comigo desde o ano passado. Vai fazer dois anos em dezembro? Dois anos, né? Dois anos, aham. Vai fazer dois anos que a gente tá juntas e eu falo que a Ana foi, assim, um divisor pra mim. Porque sabe aqueles dias que você não tá bem pra treinar? Eu chego aqui e a Ana tá sempre com esse sorriso, sempre com essa energia. Então eu falo, não é só treino. Você tem que encontrar alguém que você tenha esse filho, essa afinidade pra treinar. Porque faz toda a diferença, né? Então a Ana tá comigo aí desde o meu editor passado. Vai fazer dois anos já. Estamos aí, né, Ana? Estamos aí. E a Ana, hoje vamos fazer o que aí? Hoje ela vai ser um treino mais com o EFsing glúteo, né? Então a gente tá começando com a pré-ativação aqui. Depois a gente vai fazer exercícios multiarticulados também. Porque a Fran gosta. Não é, Fran? Eu gosto. Então vocês vão conhecer... Gosta e não gosta. Gosta da minha sofrência incompleta. Então vocês vão conhecer o segredo do treino de glúteo de Fran C.L. Max. É, mais ou menos, né, Fran? O segredo não revela, né, Ana? O glúteo mais lindo do mundo, com a gota mais linda do mundo. E eu estou aqui fazendo o treino dela. Sim. Hoje a Ana tá nos comandos do treino da Fran, que é a personal dela. Mas eu vim sentir na pele o que é treinar, fazer o treino da nossa Miss Olímpia. De novo, quem aí não queria estar no meu lugar, né, gente? Não, 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 não. Não, 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 não. Qual foi o seu primeiro exercício? Ah, então, esse aqui é a elevação pélvica, que ela tá fazendo na Fran com um elástico, né, que melhora a consciência corporal, trabalha bem o estabilizador de quadril, que é o glúteo médio, né? E a gente vai começando assim, a gente começa por de carga. A gente gosta de fazer assim, né, aos poucos a gente vai aumentando carga, aumentando carga, e ela vai sentindo essa carga, até chegar no máximo. Isso é bom até, porque evita lesão. Às vezes você já chega aqui colocando um monte de carga. Sim, que muita gente faz isso, já corre 100 quilos. É. Então a gente faz uma crescente, glúteo ativado, vai colocar mais... Às vezes a gente faz... A gente vai progredindo carga. A gente vai progredindo carga. É, porque na verdade você fica o tempo inteiro fazendo abdução, né? Então não tem momento de relaxamento do glúteo, né? Eu gosto muito de usar os elásticos. Pra quem tem dificuldade de sentir o glúteo na elevação pélvica, de sentir trabalhar, o elástico é ótimo pra isso, você mantém contração o tempo todo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bate só, Bate só Bate só Passa o curso Vai, 6, 7, vamos Mais um lado, mais um 4, 3, 2, vai ser Boa Minuto de silêncio Adoro, eu tenho o favorito glúteo Olha, se o glúteo não tiver um agora, não tá mais não Ragnino, eu não venho lá de São Paulo Pra cá, pra fazer treino fofo, não Amigo Eu tô fazendo fofo, amiga Eu tô pensando pra dentro Né, Ana? Não, não dá Não, tá fofo? Olha aqui Eu acho que você tá com vergonha de gritar Vergonha não Porque eu te conheço É o meu primeiro vídeo de treino integral Tá segurando Eu vou nunca assustar Mas pra galera que acha que eu sou Não, eu tô super em casa Gente, eu tô mega em casa, né? Fala sério Aninha Missão é sua Isso, vamos lá, vamos fazer ela gritar Mas mantendo as características Porque antes também não precisei correr atrás Isso vale também pras meninas que gostam de treinar pesado Se não tiver essa ativação do bracing Se não fizer esse trabalho de LPF Vácuo Você perde a linha de cintura Porque você coloca muita carga no treino E daí solta, né? Fica aquele barrigão solto na hora de treinar E sem falar que quando a gente ativa o brace durante os exercícios A gente protege a nossa coluna Que é o mais importante Quando você deixa o brace relaxado A coluna fica protegida É, então também é Exatamente Tava comentando aqui com a Ana A consciência da Fran, né? Não é à toa que ela tá onde ela tá A proporção do físico aí Pelo glúteo dela ser forte Ela não faz rotação nenhuma de quadril Não é? 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 E aí, como é que tá o treino? Tô tentando respirar aqui. A técnica do treino dela é diferenciado, tanto que eu tô acostumada a treinar pesado, mas olha como eu tô ofegante. Então é uma postura, é uma aula, né? Não tem como. E aí, cara? Tá feliz com esse time aí, meu? Nossa! Esse time feminino nosso. Não só o feminino, né? Mas cada dia é mais pesado. E a Fran, meu, tá listo. O glúteo marcando de roupa, cara. De calça tá marcando. Olha. Tenho certeza que o título vem de novo. Esse a gente sente aqui, ó. Gente, essa aqui pega bem a parte baixa aqui. Eu falo um dos exercícios que a gente mais faz, né, Ana? É o búlgaro e o stiff. O stiff também. Stiff também pra gota. Oh, eu paro de falar muito o segredo. A verdade, é. Deixa eu esquecer que é só isso, amiga. Só isso, mais nada. Isso. Bora. Max, vamos. Bora. Gente, a última série do búlgaro eu vou fazer com halter. Eu tava explicando pra Ana. Eu tenho uma hérnia na coluna. Então, o peso, a carga em cima das costas, começa a sobrecarregar. E aí, se eu sentisse dor, eu ia trocar. Então, o ideal é fazer com o peso na lateral, nos braços, porque eu não tô sobrecarregando a coluna, tá? Então, a ativação é a mesma coisa, só muda a variação. Ao invés de fazer nesse vídeo, eu vou fazer o halterzinho. E aí, se eu sentisse, eu vou fazer o halterzinho, eu vou fazer o halterzinho. Um, dois, três, quatro, três, quatro, seis, seis, seis. Agora. Vem. Vamos. Mais parte. Um, dois, três. Três. Mais minhas. Um, dois. Ai, falhou. Ai. Jesus Cristo Começa a chamar ajuda, né? Jesus Cristo, meu Deus Colocar o cinto dela Pra passar um pouquinho Um pouquinho de tudo, né? Agora você vai baixando, você vai alongando aqui, ó Esquece aqui, ó Vai baixando, agora alonga, 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 alonga Isso Vai jogando o teu glute pra trás Joga, joga, joga Isso Isso E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Você pode fazer o agachamento, não precisa fazer o pé. Tá, é porque eu vi que é uma variação meio que terra aqui em cima, né? Como se você não dê uma maneira de terra. Então se você sentir, você pode sentir. Mas essa variação é bom que não pega, tenta rambar igual terra mesmo com a barra. É, não. A barra se sente mais, né? É, não precisa mais saber o que é. Onde o treino fofo? Assim que é bom, né? Puxa isso. Tchau. Boa, campeã. Sofa. Boa, campeã. Boa. 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 Boa, campeã. Sofa. Boa. Boa. Boa, campeã. Boa. Sofa. Boa. A Ana também, né? A Ana tem essa carinha fozinha, ela só vem com a camisa e brau. Você quer mais? Ó, só vai botando o pezinho aqui, ó. Quando você tá conversando, ela tá com a camisa. Uma, cinco, ó. Dá uma barra, vai. Um, dois, três. 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 Eu nunca estou só, sempre tem umas mosquinhas aqui comigo. Os vestígios gostam daquela... Tinha aqui... Tinha aqui... Fazendo um vídeo. Puxando, arrastando, assim. Como foi o treino? É... Arrastando. Agora que o ar já voltou, né? A gente consegue finalizar. Primeiramente, Ana, gratidão, viu? Pelo treino. Eu te agradeço. Foi um prazer. Foi muito bom. A experiência de fazer um treino de glúteo da Miss Olympia, fala sério. É pra qualquer uma, né? Além de fazer o treino, é você treinar com ela. Então, eu tava me motivando. Podem pegar aí no vídeo, que até algumas horas eu tava assim, ó. Tipo, ó. Admirando. Porque realmente é uma obra de arte, Fran. Parabéns pelo trabalho. E vendo você treinar, a gente consegue entender o porquê que ela tá lá. O que é que você tá lá? Consciência corporal, é... A biomecânica, você todo proporcional, a ativação muscular, né? Ainda mais a gente, né? Eu que trabalho com isso, você vê... É uma perfeição você treinando. Então, pra mim foi uma honra poder treinar com você, poder te ver treinado aqui junto. Gratidão mesmo pela experiência. Tenho certeza que vão ter vários outros treinos, né? Mas foi muito legal fazer esse treino com você. Eu te agradeço. Eu também. E o glúteo tá aqui. O glúteo dá honra. Teve horas que a gente tava aqui sentado, o glúteo tava gritando. Então, meninas, façam esse treino. Depois voltem aqui, comentem aqui pra gente o que vocês acharam. Esse treino, realmente, ele é mais, assim, intenso, ele é um pouco mais... Mais técnico, né? Mais técnico. Mas, com certeza, vocês pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e colocando no seu treino, tenho certeza que vai fazer muita diferença. E eu quero pedir a ajuda das mulheres, né? Porque nós estamos... Com a minha entrada no time, com essas atletas incríveis, com o trabalho das profissionais, o que a gente quer? Enaltecer esse conteúdo feminino. Então, levar a musculação de uma atleta, a melhor atleta do mundo, a top 1, levar pra vocês. A gente tá trazendo esses vídeos aqui, trazendo os treinos, pra que vocês consigam aprender, consigam fazer. Então, a gente precisa desse apoio pro nosso trabalho feminino fortalecer. Qual que é o apoio de vocês? É você curtir, você comentar o vídeo, se inscrever no canal. Vai fazer o treino? Marca a gente nos stories. Fala, tô fazendo o treino que eu vi no canal da Integral. Marca a gente. Isso é muito importante. Quanto mais vocês valorizam, vocês compartilham esse conteúdo com as amigas, nos grupos, aquela sua amiga que treina, a gente consegue elevar as nossas visualizações e fazer com que o nosso treinamento feminino chegue em alto nível igual é o masculino, né? Então, a gente tá desse fortalecimento, as meninas se apoiarem, né? Eu acho que a única diferença é justamente essa. Os meninos apoiam bastante os conteúdos masculinos e eu acho que é só isso que tá faltando, que os conteúdos femininos decolarem assim em fundo dos meninos. Sim, fortalecer a gente que tá aqui, do outro lado da telinha, levando esse conteúdo pra vocês. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito. Deixa o seu like, comenta aí o que vocês acharam desse treino. Comenta também, quero ver tal treino feminino aqui no canal que a gente vai estar trazendo pra vocês, gente. E ó, valorizem, treinando de glúteos com a Miss Olímpia. Ai, que maravilhosa. Foi top demais. Gratidão. Obrigada. Beijos suas lindas e até o próximo.